Nesta terça-feira, 17 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Reciclagem. E o portal ITV Belo Jardim veio até a Plumo conversar um pouquinho sobre reciclagem. Confira conosco a partir de agora. Cícero, hoje é o Dia Mundial da Reciclagem e a gente veio aqui fazer, com a Plumo, uma reportagem falando sobre essa ação importante que visa cuidar do meio ambiente. Qual a importância da reciclagem? Ricardinho, primeiramente eu quero parabenizar o portal pela iniciativa e por lembrar desse dia tão importante. O dia 17 de maio é um dia escolhido pelas Nações Unidas como o Dia Mundial da Reciclagem. É o futuro, né? É o presente e é o futuro. Hoje nós não vivemos mais sem reutilizar, sem reciclar. E hoje é um dia muito especial onde a gente para e pensa um pouco, põe a mão na consciência, descartar menos, reduzir mais os desperdícios, fazer a coleta seletiva dentro de casa. E a Plumo, que é uma empresa que já está há mais de um ano no mercado aqui, tem essa preocupação de trabalhar com o meio ambiente, integrado com o meio ambiente. E hoje eu gostaria de parabenizar a todos os recicladistas, a todos os sucateiros, a todos aqueles que fazem a reciclagem acontecer. A você hoje, sucateiro, hoje é seu dia. Quero lhe parabenizar, que Deus lhe abençoe, acorda às 5 horas da manhã e cai em campo para fazer reciclagem. É um agente ambiental. Então, na realidade, um sucateiro, ele é amigo do ambiente. A Plumo é um agente ambiental aqui na região do Agreste. Quero lhe parabenizar a todos e que esse dia seja um dia de muita consciência, de muito pensar sobre o nosso meio ambiente, porque cuidando do nosso ambiente de hoje, nós vamos estar cuidando das vidas dos nossos filhos, dos nossos netos e do nosso futuro. Cícero, você foi secretário de infraestrutura do município e agora tem a sua empresa de reciclagem. Por que essa escolha? Ricardo, eu sempre gostei da reciclagem, sempre tive um olhar especial pelo meio ambiente e quando trabalhei na coisa pública eu vi que não só a cidade, mas a região era carente de agentes ambientais para tratar o lixo, tratar o metal, tratar o alumínio, o cobre, o ferro e a gente já tinha isso em mente e hoje a Plumo é uma realidade. Hoje nós captamos toneladas de sucata do meio ambiente, trabalha esse material e dá o destino correto para que esse material não venha a agredir o meio ambiente. E por que a escolha do nome Plumo? A Plumo é, muita gente me pergunta isso, o nome Plumo na realidade é o nome chumbo em espanhol. E eu lá atrás trabalhei muito com chumbo e trabalhei muito com espanhóis e esse nome Plumo ficou marcado na minha mente, gostei e foi o que a gente colocou na empresa. Para mais notícias e informações sobre Belo Jardim, acesse nosso portal belojardim.com.br Portal e TV Belo Jardim é a terra de músicos no ar. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo e compartilhe.